Será que o brasileiro separa o lixo reciclável e sabe o que é consumo sustentável? Para responder a essas e outras perguntas, o Ministério do Meio Ambiente fez uma pesquisa. A ideia é saber qual o comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente e as tendências para os próximos anos. A repórter Patrícia Escarpim, ao vivo, tem as informações. Repórter Priscila Machado. Priscila, é com você. Boa noite, Renata. Essa pesquisa mostra que o brasileiro está sim mais consciente sobre consumo sustentável e sobre preservação ambiental. 80% dos entrevistados disseram que estão dispostos a ter atitudes práticas para preservar o meio ambiente. Mas mais da metade da população ainda tem velhos hábitos, como jogar pilhas e baterias no lixo comum e também não fazer a separação do material para a coleta seletiva. A equipe da TVNBR foi hoje nas ruas aqui de Brasília para conferir o que a população faz para preservar o meio ambiente. Cada aluno que vinha beber água usava um copo e jogava fora. E aí tinha muito desperdício de copo. E aí a gente acabou colocando esse porta-copo, que tem o número e a cor. E aí cada aluno bota o seu copo aqui e fica repetindo aquele copo para não desperdiçar muito, né? Jogar muito copo plástico no lixo, né? Quinzenalmente eu faço compras no mercado orgânico. E eu levo sacola, né? Para não estar consumindo essas sacolinhas plásticas. Em casa eu faço coleta seletiva, desligo torneira para escovar o dente, tento não passar de 10 minutos no banho. E para vir para o trabalho tem dias que eu consigo deixar o carro em casa e vir de bicicleta. E será que essas pequenas mudanças no dia a dia fazem a diferença para a questão ambiental? Sobre o assunto eu converso com a Patrícia Mendonça, que é coordenadora executiva dessa pesquisa do Ministério do Meio Ambiente. As pessoas estão no caminho certo? É possível fazer a diferença com essas simples atitudes? Boa noite. Realmente essas simples atitudes fazem a diferença com o tempo. Hoje a gente nota que o brasileiro já está começando a incorporar no seu dia a dia pequenas mudanças, tipo não utilizar sacola plástica, separar o lixo seco e o molhado. Isso aprende na escola. Então a gente vê que é lento essa mudança de comportamento, mas ela é ascendente. Historicamente a gente vai mudando, vai visualizando que algumas ações pró-meio ambiente, elas são necessárias para o nosso futuro e nossa sobrevivência. Agora, essa pesquisa ela retrata a questão nas últimas duas décadas, né? O que a gente tem de mais interessante, de avanços que essa pesquisa mostra? Então, essas pequenas atitudes que nós vimos, ela corrobora com essa série histórica de 20 anos, onde, por exemplo, em 92 a gente tinha metade da população brasileira não sabia identificar um problema ambiental. Hoje, em 2012, a gente tem só 10% da população brasileira não sabe indicar um problema ambiental. Então a gente viu que isso aí modificou. Embora, assim, um terço da população se sente bem informado sobre o meio ambiente, ou mais ou menos informado, a gente vê que conceitos como desenvolvimento sustentável, consumo sustentável, ciclo de vida de um produto, isso já está sendo incorporado no repertório do brasileiro. Então essa informação é uma ação afirmativa para que mudanças de hábitos aconteçam. Muito obrigada pela entrevista. Quem quiser ter acesso à pesquisa completa, está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente.